Rapadura é doce Virou as costas, fiquei de cara no chão Eu mandei flor, brilhadinho apaixonado Por ela eu tô gamado, tô lascado de paixão Rapadura é doce, mas não é mole não Se ela der bobeira vai cair na minha mão Rapadura é doce, mas não é mole não Se ela der bobeira vai cair na minha mão A minha boca tá distante do seu peixe Faz tempo que eu pelejo por a mão nessa mulher Se ela der brecha vou chegar junto no ato E nela vou dar um trago da cabeça até os pés E nela vou dar um trago da cabeça até os pés Rapadura é doce, mas não é mole não Se ela der bobeira vai cair na minha mão Rapadura é doce, mas não é mole não Se ela der bobeira vai cair na minha mão Rapadura é doce, mas não é mole não 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 Por ela eu vou, amado, vou lascado de paixão Rapadura é doce, mas não é mole não Se ela der bobeira vai cair na minha mão Rapadura é doce, mas não é mole não Se ela der bobeira vai cair na minha mão A minha boca tá distante do seu beijo Faz tempo que eu pelejo por a mão nessa mulher Se ela der brecha, vou chegar junto no ar E nela vou dar um trago da cabeça até os pés E nela vou dar um trago da cabeça até os pés Rapadura é doce, mas não é mole não Se ela der bobeira vai cair na minha mão Rapadura é doce, mas não é mole não Se ela der bobeira vai cair na minha mão Rapadura é doce, mas não é mole não Se ela der bobeira vai cair na minha mão Rapadura é doce, mas não é mole não Se ela é bobeira vai cair na minha mão Rapadura é doce, mas não é mole não Se ela é bobeira vai cair na minha mão Rapadura é doce, mas não é mole não Se ela é bobeira vai cair na minha mão